O que é que trouxeste para nós de vídeos? Hora de vídeos, trouxe aqui, olha, tu lembras-te no... na apresentação... aquela questão do David Bowie, do camaleão, do David Bowie, etc. Eu tenho aqui uma rapariga que me dá 20 a 0. É uma youtuber que eu sigo já há algum tempo e adoro, que é a Jenna Marbles, que tem aqui uma música muito gira, que é o Trillux. Para ver, isto és tu. Trillux. Então, se você me vê, eu vou parecer como uma dessas três coisas. Mas é só eu, eu swear! Então, eu fiz isso para você saber. Ahá! Pela, deixe-me de reintrodução. Meu nome é Jenna. Eu sou um homem. Você pode me encontrar com o meu cabelo que já está vendido por carpenters. Meu cabelo crushes-me o seu cabelo. Eu tenho água água e não usou. Estes pantalos são para o homem. Eu gosto de ter mais espaço com o meu cabelo. Para as coisas que eu amo inclui outros coisas. Você pode me encontrar com o seu carro. Eu acho que qualquer miúda tem três looks, como ela diz. Trillux. É, todas nós. Vá, vocês que querem, vá. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Mas é verdade, qualquer miúda, ou parece um rapazinho de 12 anos, como ela dizia. É, em casa, tipo... Ou quando sai à noite parece um bocado partida. À noite toda pechada, não é? Toda pechada. Toda montada. E depois há aquele look vagabunda. É. Assim. É o meu preferido. É quando ando de ficar só de faturando. É que eu aguento normalmente. É esse. Olha... Mais. E mais. Para além da Jenna Marbles. Eu estava aqui, eu tinha de trazer um vídeo de rãzinhos. Uma coisa fofinha. Há pessoas que são cat persons, eu sou dog person. Eu também. Adoro muito. E pronto. Estes aqui são muito fofinhos. Mas eu também estou a falar o bebê, não é? É só a abijão. Calma. E falar a abijão de bebê. A falar a abijão de bebê. É só a abijão. Olha, etc. É só a abijão. Eu sou de abijão. Isso é muito forte. É só de abijão. São casinhos com limãozinhos. Que bom. Beijam. Moro de bebê. 吧. Cuidado. Moro de bebê. Minha? É só isso. Certo. Estou a ver. Tchau, tchau. Eu os vou experimentar. Mais um bocadinho, por favor. Vou dar limão ao meu cão. Depois eles ficam com a impressão na nariz, deve ser. Olha, para além de coisinhos fofinhos. Para além de coisinhos fofinhos, este posso nem introduzir. Não? Vejam. 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 Veja. Tchau! Yawning is your body's way of shouting. You need a nap. Turn your downtime into re-energizing nap time with the ostrich pillow light. Buy it now at vat19.com. É muito boa! Eu preferia gritar em vez de bicejar. O mundo era muito mais alegre. Se alguém bucuchasse gritar era muito mais fixe. Nós todos a gritar ao mesmo tempo. É muito bom! Olha... E mais? Eu adoro o próximo. Queres mais? Quero mais. O próximo é muito bom. Queres mais? Quero mais! Quero mais! Quero mais! Epá, este vocês vão ficar tipo... WTF! O que é que se está a passar aqui? Mas eu explico-te já. Ou melhor, vocês lá em casa questionam-se... De onde é que surgiu o Kuduro? Não, não, não é o Kuduro! Não é o Kuduro! Não, é antes disso! Ah, calma! É o outro! Calma, calma, calma. Que antes desta ainda vem uma melhor. Calma, calma. Eu tinha que mandar aqui um... Não podes saltar este. Calma. Então vá. Paródia. Quem curte a Shakira vai achar um bocadinho parvo. Desculpa! Quem não curte também vai curtir o E. E quem curte mais ou menos também vai curtir o E. Beijo! É tão bom! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! först not Mia. Tchau, tchau! I sent her an e-ride to have a slumber party, party at my house. Oh, 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 I'm very free, oh. I keep forgetting to put clothes on. Rock and roll, guitar solo. I had to start a band with no one. The evil throat foggy, people take girls for me. Now I must live in this big house alone. Hey Rihanna, where the hell are ya? Don't piss me off or I'll unfriend you. Sorry I'm late, I was where I start to get. Your house is a mess, don't know why you need all this fix. We're smokin' in bed, bitchin' by men. Our asses live great, but we can't fight that decent mix. It really makes me feel bad, got a shoes with my dad and it makes me date. Such assholes, or not again, let's play a board game. Like the categories that I will make. Cause nachos, nachos, where'd she go? Nachos. Quem tiver a oportunidade lá em casa, veja... Imita lá a voz dela, tu fazes o mandamento. Não faço nada. Faço isso, senhora. Faz lá, já queira um bocadinho. Mas... Mas entretanto quem tiver tempo, quem tiver para isso, veja o vídeo na íntegra, que é muito engraçado. É muito bom. Olha, agora sim, vamos ao que tu querias. Agora sim, já dei o spoiler, pronto, olha. Não desiste nada aos spoilers, escuta lá. Vejam lá então de onde é que surgiu estas criancinhas. Estas criancinhas é, isto é um vídeo com criancinhas que sabem perfeitamente, que são de lá, que sabem perfeitamente de onde surgiu o Kuduro. Como é que surgiu o Kuduro? Veja, vamos ver. O Kuduro é muito bom, eu gosto muito do Kuduro. Quer dizer, muita gente diz que o Kuduro não é bom, mas eu acho muito bom. O Kuduro, por mim, é uma arte. E eu, às vezes, me pergunto como é que os moços dançam se atirarem no chão. O Kuduro é uma boa música que nós gostamos de curtir, aqui a Marta Pius, a juventude, ao gosto do Kuduro. O Kuduro, para mim, é uma harmonia. O Kuduro, para mim, é uma dança tradicional em Angola, porque o Kuduro surgiu de nós angolanos. O Kuduro surgiu dos taxistas! Quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe. Ficaram já esclarecidos. Dos taxistas? Ficaram já esclarecidos. Dos taxistas? Como assim, dos taxistas? Ah, uma maceteira, não sabias? Não, eu estou... Vou conduzir. Está bem. Siga. Este último... Para arrematar, não é? Estavas inspirada. Estavas inspirada. Eu, em casa, gosto muito de flautistas. Gosto do som da flauta. Gosto. Vá, calma. Tudo o que seja... O formato, o pessoal... Ai, que giro! Não, estou brincando. Tu gostas do instrumento? Eu gosto do som da flauta. O som da flauta. O som da flauta. O som da flauta. E, entretanto, encontrei aqui um músico muito bom, exímio. Exímio. Atenção. É o melhor. Exímio na arte de tocar a flauta. Veja. Vamos ver. 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 Vamos ver.